Novela está perto do fim, Luciano finalmente pode ser novo reforço do Atlético. Para saber essa informação, gostaria que você ficasse ligado até o final do vídeo, deixasse o seu like, que é muito importante, e se inscrevesse se não for inscrito para você ficar ligado em todas as notícias do Atlético. Hoje foi noticiado pelo site oficial do Fluminense Netflu que o Luciano está em processo avançado para defender o Atlético. Vamos à notícia. Capitão e artilheiro do Fluminense na temporada com 15 gols, Luciano deve ter o seu destino fora do Clube das Laranjeiras. Cada vez mais próximo do Atlético, o meio atacante tem boas chances de ser anunciado até sexta-feira pelo Galo. Após as negociações com o Leganês avançarem, a agremiação espanhola pede 2,5 milhões de euros, 10,6 milhões na cotação de hoje para negociar Luciano em definitivo. E o Netflu apurou que há entendimentos para que o Atlético adquira o jogador, o único clube brasileiro que tenta de maneira oficial a contratação do atleta, é o Galo. O empresário do jogador, Nilson Moura, prefere adotar a cautela e disse, em rápidas palavras ao site número 1 da torcida tricolor, que o acordo ainda não foi concretizado. O Atlético não admite, mas o Rui Costa já deixou claro para alguns membros da diretoria que ainda procura um atacante, que é o caso do Luciano, e também procura um zagueiro. O atacante deve ser mesmo o Luciano, que já esteve muito próximo de fechar com o Atlético, porém o empresário dele mudou as bases contratuais em um momento, e isso afastou o Rui Costa da negociação. Houve interesse do Grêmio, houve interesse também do Corinthians na contratação deste atleta, porém não fechou com nenhum desses clubes, o Leganês ficou com raiva e pediu só liberar o Luciano em definitivo. Parece que o Atlético está chegando com consciência, tem a informação de que o empresário do jogador voltou atrás, procurou o Atlético para retomar as conversas do estado inicial em que elas estavam antes desse burburinho todo, antes dessa confusão. Então, de acordo com o Netflux, que é a fonte oficial da informação, o Atlético deve mesmo fechar, o Netflux é muito confiável, é o maior site, o maior Twitter de informações a respeito do Fluminense. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você concorda com essa possível contratação, lembrando que o Papagaio está fora dos planos, lembrando que o Alejandro vive uma fase artilheira no Atlético, pode sair no final do ano, se continuar assim, com certeza vai ser vendido. Então, deixe aqui a sua opinião, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar esse vídeo aí em todos os grupos de WhatsApp. Um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON